O princípio de Serro Largo na torcida por um Papa Gaúcho. Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, tem chances de ser eleito. Morre a secretária estadual de políticas públicas para as mulheres. Nota Fiscal Gaúcha vai distribuir 18 milhões de reais aos cidadãos gaúchos. Boa tarde. No final deste mês ocorre o primeiro sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha. Serão distribuídos até 18 milhões de reais aos cidadãos que pedem nota fiscal nas suas compras e se cadastram no site da Secretaria da Fazenda. Um milhão de reais é o valor do primeiro prêmio que o programa pagará para um consumidor no dia 27 de março. Na mesma data também serão sorteados cinco prêmios de 20 mil reais e 500 prêmios de 100 reais. Para concorrer, basta entrar no site da Nota Fiscal Gaúcha e seguir o passo a passo para se cadastrar. E na hora da compra, pedir para incluir o CPF na Nota Fiscal. O cidadão tem que simplesmente pedir a Nota Fiscal e colocar o seu CPF na nota. Com isso, ele já pode fazer o cadastramento no site do programa e a partir daí ele concorre a prêmios e indica as entidades, as escolas, os postos de saúde da família, os hospitais filantrópicos que ele deseja que se recebam esses recursos do programa. Desde o início do programa, em agosto do ano passado, mais de 100 mil consumidores já se cadastraram. O grande diferencial é a participação de toda a sociedade. A gente está envolvendo agora não apenas o cidadão e as áreas respectivas, a fazenda, a saúde, a educação, o trabalho de desenvolvimento social e o esporte, mas também as empresas. Nós temos o apoio da FEComércio, do CDL, da Fiergs e de toda a área empresarial para fazer um combate à concorrência desleal. Os médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social no Rio Grande do Sul deflagraram, na manhã desta quarta-feira, uma paralisação de 24 horas que pode ser prorrogada. Os postos da capital e de canoa serão os mais atingidos. Mais de 2.500 avaliações não serão realizadas em razão do protesto. A categoria exige que a Previdência Social cumpra o compromisso assumido em 2012 de implantar a jornada de 20 horas semanais. Hoje é o último dia de inscrições para o concurso do magistério que vai selecionar 10 mil professores estaduais de nível médio e superior. O prazo de validade do concurso público é de dois anos e prorrogável pelo mesmo período. Marcelo, e até esta quarta-feira já foram mais de 70 mil inscritos. Ao meu lado aqui está a Virgínia Nascimento, que é diretora de RH aqui da Secretaria de Educação do Estado. Virgínia, aonde se inscrever? O professor se inscreve no site da Fundação de Recursos Humanos, entra no site e faz a inscrição direto online. Existe algum custo? Existe. Para professores com ensino superior é 129,70 e nível médio 56,87. E também há vagas para cotistas, não é, Virgínia? Sim, os cotistas negros nós temos 16% e os com deficiência 10%. Os candidatos serão chamados. 70 mil inscritos aí no último dia. Surpreende? Não, não surpreende. Por quê? Nós tivemos no outro concurso praticamente 70 mil inscritos, né? Tivemos uma aprovação mais baixa, né? Nomeamos todos eles, 5.500. Então, o que a gente entende? Que o magistério está acreditando nesse governo, esse governo está fazendo concurso, está nomeando as pessoas, né? Tem todo o trabalho que tem sido feito nas escolas de formação pela Seduc. Quer dizer, a autoestima do professor, ela está diferente. Então, a gente tem certeza que esses professores, até vai aumentar esse número, que esses professores vão ter uma aprovação bem melhor. Muito obrigada, Virginia, por participar aqui da nossa programação. E o concurso é válido por dois anos, prorrogado por igual período. É com vocês aí no estúdio. Tá certo. A mesma diretora da Assembleia aprovou nesta terça-feira texto de resolução para extinguir o pagamento do 13º e 14º salários pagos aos parlamentares. Segundo o documento, que pode ser votado pelo plenário a partir da próxima terça-feira, serão mantidos apenas dois pagamentos. Um no primeiro e um no último ano dos mandatos. A economia aos cofres públicos em quatro anos será mais de seis milhões de reais. A agressão com faca sofrida por um jovem neste final de semana indica que a divergência entre os militantes de ultradireita é mais um dos fatores que geram a violência neonazista no Estado. A Polícia Civil mantém há uma década uma equipe para investigar estes grupos. A pergunta que fica é qual a motivação do grupo para a intolerância exagerada, a violência e a perseguição. Há dez anos a Polícia Civil tem um grupo permanente e específico para investigar este tipo de caso. Nós já prendemos muita gente, nós representamos por cautelar de muita gente que foi deferida. Tem algumas pessoas ainda na condição de foragido e agora em breve teremos júri na vara do júri de pessoas que são acusadas de tentativa de homicídio em função de ataques. As ideologias não aceitam as dissidências, né? Ou eles mesmos acabam não se gostando em função da competição, por vaidade, seja pelo que motivo for. Então nós temos o quadro que nós temos hoje. Segundo o delegado, a ideologia que prega o ódio no Rio Grande do Sul tem como alvo três segmentos. O negro contra o homossexual e contra o judeu. Aqueles que eles entendem como uma excrescência humana. Aqueles que se fazem, que eliminando eles se faz uma oxigenação social. Essa é a linguagem de Hitler, né? Enquanto isso, a justiça argentina continua punindo ex-ditadores. O poder judiciário condenou nesta terça-feira a prisão perpétua Reinaldo Bignone, e último presidente da ditadura militar do país, por crimes contra a humanidade. As penas impostas pelo Tribunal Federal correspondem aos crimes cometidos contra 23 vítimas. Entre elas, sete mulheres grávidas, nas instalações clandestinas de Campo de Maio, entre 1966, 76 e 1983. Assista depois do intervalo. Morre a secretária Márcia Santana. Está sendo velado no Palácio Peratini o corpo da secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Márcia Santana. Ela morreu a noite passada, aos 35 anos, possivelmente por infarto fulminante. O corpo da secretária foi recebido com aplausos. No primeiro momento, o velório foi reservado para os familiares e amigos íntimos. Uma mulher combativa, em pleno vigor da sua capacidade criativa e de luta, secretária do nosso governo, do Estado, para políticas públicas para as mulheres, com as mulheres. Uma feminista, parceira de todos nós, homens. Uma humanista, e essas coisas da vida, que nós levamos sogaços na vida. E um desses sogaços é a perda de companheiras e companheiros inestimáveis, como ela. O governador Tarso Genro deve chegar à tarde, juntamente com a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, com quem a secretária trabalhou por anos. Ambos estavam em Brasília. Para os mais próximos, fica a saudade. Não tem esse canto do Rio Grande do Sul que a Márcia não esteve lá presente, principalmente onde havia violência contra a mulher. Contra a mulher, contra a criança, contra a idoso, contra o animal, enfim. A Márcia sempre esteve presente em todas as ocasiões. Por isso eu digo, a Márcia foi uma pessoa muito... O governador Tarso Genro decretou luto oficial de três dias no Estado. Em homenagem a Márcia Santana, a nossa emissora reapresenta hoje, às 10 da noite, o programa TVR Repórter sobre a condição da mulher no Brasil. E também na sexta-feira, às 8h30 da noite. A expectativa dos católicos está grande em um pequeno município do Noroeste Gaúcho, na região das Missões. Com pouco mais de 13 mil habitantes, Serro Largo é a cidade natal do arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, que tem chances de ser eleito o novo Papa. Durante o dia, os fiéis faziam orações na bela Igreja Matriz de Serro Largo. Com o terço nas mãos, aguardavam o anúncio em Roma do novo Papa. A fumaça negra que saiu pela chaminé da Capela Sistina foi um sinal para a população católica. É preciso esperar mais um pouco pelo herdeiro do trono de São Pedro. No entardecer, um arco-íris e o pôr do sol na fachada da igreja renovaram as esperanças da comunidade serro-larguense. O próprio Papa Emérito que deixou, ele pediu que fosse gente mais nova, que tivesse também uma nova visão, uma abertura da igreja. E diria que seria nesta linha mais a expectativa. Claro, evidente que todos os papas que foram nomeados saíram de algum lugar. E o Papa Emérito saiu da Alemanha, numa pequena cidade. Dom Odilo tem todas as capacidades e condições nesse sentido. Um homem de muita cultura, muita simplicidade. Ele sabe falar, ele esteve em Nossa Romaria aqui no Caró há dois anos atrás. E tem uma fala muito compreensiva e também uma pessoa muito sensível ao povo. No Centro Social Sagrada Família, localizado na área central do município, a prefeitura instalou um telão para que a população possa acompanhar a escolha do novo Papa. Entendemos que precisamos dar guarida aos nossos fiéis nessa mobilização, mas também deixar claro para a imprensa do Estado, a TVE, que está aí, somos gratos a essa cobertura, para que seja mostrado o nosso município e a fé do nosso povo. O momento é de torcer pelo cardeal brasileiro. Eu acredito que ele vai ser o nosso Papa, que é gaúcho. Não sabemos qual é dos times, se ele é colorado ou gremista, que nós também gostaríamos de saber, né? Mas a expectativa é muito grande esperar que ele seja votado e depois ele aparece aqui para Serro Largo. Vou ficar na torcida até chegar o fim dessa batalha, né? No final da tarde de terça-feira, a comunidade se reuniu na Igreja Matriz de Serro Largo para uma missa de vigília. Aqui, os católicos rezam com fé para a escolha de Dom Odilo Scherer como novo Papa. A foto do arcebispo de São Paulo e as bandeiras do Brasil e do Vaticano foram carregadas por representantes da comunidade. A missa, rezada pelo padre Flávio, foi um momento de paz e louvor para a população de Serro Largo, que vive momentos de ansiedade, com a chance de um filho ilustre, desta terra carregada de história missioneira, se tornar um Papa. A gente pede ao Espírito Santo que ilumine os cardeais para no conclave, eles a serem eleitos aqueles que Deus quer, né? Agora, se é um filho da nossa terra, que vai ser escolhido por Deus, é uma grande honra para nós, né? A gente pede ao Espírito Santo, que vai ser escolhido por Deus, que vai ser escolhido por Deus, né?